É um dia muito feliz para nós, pela gestão e por Alto Garças, porque juntamente com a nossa vice-secretária Angelita, o Marcos, a todos os funcionários do DAE, que já era uma luta do Marcos, cobrando para ter um laboratório aqui dentro, ter um banheiro de qualidade, também um chuveiro, às vezes os funcionários chegam aí esgotados, que vai ver um problema de vazamento na cidade, ou é um problema que está acontecendo num bairro longe, chega e às vezes vão com as próprias roupas, vão deixar usar o uniforme, eu falo agora para ele, pôr o uniforme, chegar aqui na hora de trocar, ter um banheiro, dando qualidade de vida também para ele e no trabalho dele. Então, hoje nós temos um laboratório na nossa cidade, está aí pronto, agora deu os equipamentos para começar a fazer as análises aqui, já que são feitas e é uma conquista, aqui já não fazia mais nada aqui dentro, já faz muitos anos, inclusive tentamos aqui também furar um posto artesiano, né, e já colocar uma caixa que era de mais de um milhão de litros, só que não foi possível, acabou aterrando, não deu água também o suficiente para que isso acontecesse. Mas através já do laboratório, é o início, vamos agora já fazer os testes de vazão, graças a Deus, tanto aqui, já no bairro Boa Esperança, que é um lugar mais de dificuldade, que mais falta água no município, e nós temos que olhar com muito carinho para aquela população ali, porque a água é tudo, sem água eu falo, é a vida, é a saúde de tudo. A pessoa pode esperar o asfalto, pode esperar outras coisas, mas a água nós temos que resolver o mais rápido possível, porque isso aí é que dá qualidade de vida, pessoa que trabalha, chega, quer tomar seu banho, a senhora quer lavar suas roupas, roupa de marido, de trabalho. Então, isso aqui já é um laboratório para ver análise, e mais agora fazendo o teste de vazão, fazendo agora também, colocando, se Deus quiser, um reservatório nesses bairros, para chegar a água com maior qualidade para todas as casas. Hoje estamos aqui inaugurando uma parte aqui desse sonho que nós temos aqui com a ETA, né. Então, o laboratório era um pedido, né, do seu Marcos, toda a equipe do DAE, porque nós precisávamos de um espaço adequado para estar fazendo as análises juntamente com o banheiro, né, porque a gente precisa que o funcionário fique aqui, né, então, como que vai ficar sem ter um espaço físico para ele. Então, aqui, né, foi feito esse projeto, foi realizado, estamos aqui inaugurando, né, e como foi dito, nós temos os demais projetos aqui dentro da ETA. Então, nós vamos fazer a ETA, que é a estação de tratamento, tem um reservatório de 800 metros cúbicos, e, claro, aqui o nosso filtro russo, e tudo isso aqui é feito com muito amor, com muito carinho, é uma obra, é um investimento que o município há mais de 20 anos não é, não foi feito nada aqui nesse departamento, e nós estamos aqui deixando aqui, né, esse serviço sendo realizado. Então, hoje é um dia de alegria e muita satisfação de estar podendo aqui proporcionar isso ao departamento, e, claro, em especial aos funcionários que vão trabalhar aqui.